Gente, tô passada, tô passada, eu achei que não ia dar em nada, dá uma olhada nisso, tamo sentado atrás, porque o carro não cabia tudo, porta mala lotado, banco da frente lotado e o de trás, e nós, eu e a produção apertada no banco de trás, estamos esmagado, mas nós trouxemos tudo, é isso aí, bora pra outra. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau 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 Dois mil anos depois Gente, levamos uma bronca Ai que vergonha Levamos uma bronca, mas valeu a pena Valeu Monte a pena Muito a pena Mas eu vou voltar Eu não desisto E neve na cabeça Olá pessoal Tudo bem com vocês? Nós ainda estamos aqui Nesse dia meio nubloso Tá começando a escurecer Mas eu resolvi mostrar pra vocês O outro vídeo Que faltou Dos cinco dumpsters que nós fomos Esse vídeo Quero começar Primeiro mostrando as roupas Que nós pegamos E nós ficamos muito tristes Olha isso, gente Dá uma olhada nisso Dá uma olhada Etiqueta Mais cortado Olha Que judiação Vou mostrar rapidinho Um cesto Na etiqueta Também tá quebrado Mas esse aqui A gente vai arrumar Naquele quadro Que eu falei com vocês Tem jeito? No próximo quadro Você vai ver Essa calça arrumada Esse cesto Vamos lá Vou mostrar Detalhadamente Tudo que fizeram Com as roupas Gente, olha isso Doze e noventa e nove Olha Dá pra acreditar? Mas nós vamos consertar E nós vamos dar um destino Bem legal pra esse aqui Que tava condenado Meias Essas aqui já vão servir Ó, já tem um par Tá perfeita Dois pares de meia Mais uma calça no lixo Olha Essa aqui eu acho que até serve Pra minha nora Vou ver se ela vai gostar Ela vai ganhar uma calça Só que Consertada Porque eles cortaram Essa camiseta Quando eles cortam assim Deixa eu falar pra vocês Quando eles cortam assim Fica até mais fácil De consertar, gente Qualquer detalhe Que eu colocar aqui Vai ficar legal Agora quando eles cortam De uma maneira Eles cortam E depois eles rasgam Esse é muito difícil Mas esse aqui A gente consegue Esse bermudão Algum Alguma pessoa vai ganhar ele Calcinhas Olha Pelo jeito elas estavam no pacote Dá uma olhada Quatro calcinhas Esse vestidinho Esse vestidinho Fijo de ação Olha Esse aqui Eles cortaram aqui Mas Se a gente passar uma overlock Tá resolvido o problema Dezesseis dólar Dezesseis e noventa e nove Olha Essa jaqueta Pessoal Essa jaqueta Eles também rasgaram Só que Que legal Olha aqui Bem na costura Então isso aqui vai ser fácil de costurar Fácil de consertar Dá uma olhada Também Um overlock Vai ser resolvido o problema dela E alguém vai usar Agora Olha que legal Esse tênis Infelizmente Não sei se vai ter jeito Eles cortaram aqui Cortaram aqui Aqui Tá bem estragadinho Gente Esse aqui Não tenho certeza Se vai dar pra fazer alguma coisa Mas De repente Os cadarços Vamos tentar Um tecido De Rústico Que dá pra fazer Bastante decoração Aqueles vasos Lembra das flores Das orquídeas Então a gente pode fazer Alguma coisa com ele O que vocês acham Dá a sua opinião aí O que vocês acham Que deve fazer com esse tecido Olha Uma cortina Novinha Mas também Assim ó Quando eles cortam assim É mais difícil Eles dão um pique Eles cortam com a tesoura E rasgam Quando é assim É um pouquinho mais difícil De consertar Mas Se não der Paciência Também não podemos fazer milagre Né gente Esse cesto Olha que bonitinho O cestinho de De banheiro Talvez Ou de escritório Inteirinho Novinha 9,99 Também esse cesto De roupa Bastante útil Um saco de cação De gato Eu não tenho gato Eu tenho cachorro Mas eu vou doar Pra uma amiga Que ela ajuda Uma instituição Que resgata animais Perdido Ou abandonado E ela ajuda Ela ajuda Com mantimento Com remédios Nesse lugar E eu vou doar Pra eles Tá bom Se eu puder Vou fazer um vídeo Disso Levando pra lá Pra mostrar pra vocês Gente Agora Isso aqui Só um milagre Pra consertar Olha que judiação Que eles fizeram Gente Olha isso Esse eles rasgaram E não é nem recto Então Vai ser bem difícil De consertar isso Toda essa caixa Eles fizeram Essa judiação Olha isso Por que não doar? Vamos fazer uma campanha? Por que não doar? Olha isso Tem algumas coisas Que infelizmente Não vai ter jeito Essa por exemplo Um pedaço A gente pode usar Pode fazer máscara Talvez dê certo Vamos tentar? Esse vestido Gente Esse vestido Ficaram inteirinho Olha É uma judiação Agora Essas Essas blusas Vieram mais ou menos Uma seis blusas dessa Dá uma olhada O que que eles fizeram Olha Essa eu vou tentar arrumar Gente Porque tá frio Porque elas são lindas E elas tão na etiqueta E eu vou tentar Um desafio Vou tentar consertar E deixá-las bem bonitinho Porque esse lado Tá inteiro Tá vendo? Se vocês ficaram curiosos Pra saber Como vai ficar Não perca o próximo vídeo Olha Que judiação Não tem o que fazer Tiverem ideias também Tô aceitando Então Essa caixa Que tá aqui Foi toda roupa Que eles cortaram E cortaram muito Então não sei Se vai ter recuperação Ó Infelizmente Essa parte triste Agora a parte feliz É isso aqui Dá uma olhada Foca bem Gente Nós fizemos uma conta Por baixo De tudo De material Que tem aqui Aliás De um pouco De material Não foram todos Não Foram esse Esse E aquele pretinho Ali E esse Que tá aí Na frente Deu Oitocentos E setenta E seis Dólar Sem contar Aqueles pó Que a gente Não conseguiu Achar o preço E mais esses Que tão fechado Gente Dá uma olhada Nisso Tão todos Lacrado Eu pensei Que será Que era Validade Não era Será Que foi Aberto Pode ser Mas tem umas Aqui Que tá Fechada Gente Olha isso Elas tão Lacradas Não consigo entender Mudou A A marca Mudou A caixa A embalagem O que aconteceu Não dá pra saber Mas elas Estão todas Aqui ó E estão Inteiras Essa aqui Custa Treze e cinquenta Cada uma Olha o preço Temos Quinze Dessa Quinze Olha Prime Gente Olha isso Que absurdo Esse Provavelmente Caiu no chão Ele não foi usado Provavelmente Ele caiu do chão Porque ele Ele O pó tá aqui Dá pra ver Que ele Que ele só Saiu do lugar Mas Como tá Lacrado Ninguém abriu Então Isso aqui Pra alguém Vai dar pra usar Tem essa Essa aqui Também não foi usada Ela caiu Provavelmente E quebrou Mas aqui Tem inteira Aqui embaixo Tá inteira Esse Tá fechado É um Lápis Mostra Esse Aqui Pra eles Gente Eu tô Chocada Eu tô chocada Com tudo isso Eu não acredito Aqui em cima Tem mais ou menos Uns mil dólares Só de produto Da Sephora Dá pra acreditar Numa coisa Dessa? Vocês Deixariam Lá no lixo Sabendo que dá Pra reaproveitar Isso? Fala pra mim Olha esse creme Gente Que legal Pra quem Precisa É Todo mundo Vai Precisa de um Poquinho desse E essa Caixinha de maquiagem Ela tá Quebrada Essa aqui Talvez não vai dar Pra arrumar Mas Esse também Não Porque tá Aberto Tem umas coisas Ali que são É Alguns produtos Que tão abertos Esses não A gente não vai utilizar Mas os que tão Na caixinha Fechada Esses vai ser Aproveitados Todos Tá? Gente Era isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Continue seguindo a gente Dando seu like Compartilhando com os amigos Esperamos vocês No próximo vídeo Com muita surpresa Tchau Obrigada Até a próxima Tchau